Sonora aqui com o Pedro Marinho, secretário municipal de defesa, meio ambiente de defesa civil. Como vai ficar a parte dessa organização, toda a logística, a gente vê que a cada ano esse evento que é de religiosidade popular se torna mais seguro, né, de ver. É verdade, o objetivo desse pool de instituições é promover a segurança e a comodidade de todas aquelas pessoas que vão participar dos festejos de São Sebastião, desde a APA do IAMU até o Lago de São Sebastião. Qual a orientação principal, assim, que a gente pode ter para as pessoas e para os ambulantes? Nós pedimos à população e aos ambulantes que evitem a utilização de recipientes de vidro. Qualquer bebida deve ser transportada ou em pé de refrigerante ou em lata, visando preservar a segurança dos participantes. E a prática da fé das pessoas, porque muita gente vai praticar a fé, né? Exato. É um evento religioso com uma nuance festiva. Verdade. No ano passado nós não tivemos nenhum problema e esse ano eu espero que isso se repita. Ou seja, que seja tranquilo e que todos os participantes consigam entrar e sair íntegros.